A Secretaria Municipal de Educação promoveu diversas ações para envolver alunos, professores e servidores da rede pública de ensino na programação da Semana Café com Tudo. E a culminância de algumas iniciativas ocorreu na manhã de hoje em um evento especial no Teatro Mestrem. Os passos do samba reuniram professores e alunas da escola Antônio de Pado Amâncio, no mesmo compasso em cima do palco do Teatro Mestrinho, hoje pela manhã, para celebrar o Dia Nacional do Café. A coreografia fez parte da primeira edição da Semana do Café com Tudo aqui na cidade. Tudo que trabalha cultura, conhecimento combina com a educação e nós participamos desse projeto com muito carinho, fizemos um projeto interdisciplinar, cada escola participou de uma categoria de concurso e isso envolveu os alunos, a comunidade, trouxe conhecimento, trouxe cultura, isso tem tudo a ver com a educação. Para mim, estamos encerrando o Dia Nacional do Café com chave de ouro. Acho que se nós olharmos todos os eventos que foram muito bons, eu diria que esse, para mim, ao meu ver, é o número um. Encerra realmente com chave de ouro, porque está havendo uma conscientização das crianças, participação dos pais, dos professores, então, de uma maneira geral, a população, então, esse é o nosso futuro. É as pessoas tendo consciência do café e as crianças valorizando o nosso produto. Estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino foram premiados pela realização de desenhos, de slogans e produção de um vídeo com tema café, que ficaram com os representantes da escola Jacir de Figueiredo, Caíque 1. O pensamento nosso é positivo, que esse projeto praticamente já deu certo, que é um projeto que visa resgatar o café como principal instrumento da economia do nosso município, que há algum tempo vem sendo esquecido. Sabemos que aqui temos as maiores empresas de comercialização e exportação do café e que gera emprego e que gera renda de toda forma, além da nossa produção aqui em que pese no ser uma grande produção, mas também contribui para com que seja formado esse bolo. Mas eu gostaria também, nessa mesma linha de raciocínio, de destacar aqui a importância desse momento. É um momento de muita emoção, um momento em que você viaja na história do café, no resgate do café, na cultura do café. Outra manifestação cultural foi o teatro, que retratou a trajetória do café, do plantio até a degustação. O ponto culminante do encontro foi o desfile das princesinhas do café. As fofurinhas representaram creches e escolas públicas do município. Não só com o desfile das princesinhas, mas também com a premiação do vídeo, do slogan, do melhor desenho. Tudo isso movimentou a cidade, movimentou os pais e foi realmente a educação que conseguiu fazer desse projeto um sucesso. O café é cultura e o café é educação. É uma interface obrigatória. Essa apresentação de hoje, feita e organizada pela Secretaria Municipal de Educação, com toda a rede de ensino do município, mostra que esse processo de educação da infância, dos jovens, para que participem do esforço pelo desenvolvimento do município e da região, é extremamente válido. Foi uma apresentação didática, pedagógica, educativa, feita com muito amor, com muito carinho, e que encerrou com chave de ouro essa apresentação. Para o vice-prefeito de Varginha, Verde Melo, as atenções convergem para o produto carro-chefe da economia local, durante a semana do café com tudo. E justamente esta atenção é a que promove o resgate da cidade como a princesa do sul, maior centro das Américas, comercializador do produto considerado o ouro verde. E esse projeto que muito bem elaborado pelo próprio Arquimedes, presidente do Centro de Comércio de Café, e outras instituições que vêm também promovendo o apoio direto e indireto, de forma que o projeto, para mim, como eu dizia para o Arquimedes há alguns momentos atrás, já deu certo o projeto. E certamente com isso, nos próximos anos, teremos novos projetos dessa natureza. Acredito que vai fazer parte do calendário do município. E espero, e não tenho a menor sombra de dúvidas com referência a isso, que esse projeto vai fazer com que Varginha restabeleça o seu título de cidade princesa do sul de Minas, mas sobretudo a capital do café do sul de Minas. Além da Secretaria de Educação, outros órgãos municipais também promoveram atividades durante a Semana Café com Tudo, como as Secretarias de Esportes e Lazer e de Turismo e Comércio.